Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Estarei aqui diariamente trazendo diversos assuntos importantes, então ativa o sininho para não perder nada e bora para o vídeo. ONU admite que o regime da Nicarágua comete crimes contra a humanidade. Daniel Ortega e sua mulher Rosário Murilo não têm mais a desculpa de que o imperialismo está tentando interferir em assuntos internos do governo da Nicarágua. Um balde de água fria caiu sobre eles. O veredito do Grupo de Especialistas em Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, destacou que o governo sandinista, pelo menos desde abril de 2018, viola sistematicamente os direitos humanos dos cidadãos. Em resumo, foram apontadas violações generalizadas dos direitos humanos, que constituem crimes de lesa humanidade contra civis por motivação política. A lista de violações é enorme e inclui execução extrajudiciais, prisões arbitrárias, tortura e privação arbitrária da nacionalidade e do direito de permanência no país. O relatório da ONU registra que, de dezembro de 2018 até o momento, pelo menos 3.144 ONGs foram fechadas e todos os meios de comunicação independentes foram silenciados. A opressão contra a Igreja Católica também está documentada. Além de exigir a libertação imediata dos cidadãos que foram detidos, como o caso do Bispo Dom Álvares, o Grupo de Especialistas Criados em 2022 convocou a comunidade internacional a se mobilizar contra os responsáveis por esse crime. Assim como Fidel Castro proibiu em 1972 a celebração do Natal em Cuba, também Daniel Ortega proibiu a celebração da Via Sacra nas vias públicas de todas as cidades do país. As estações poderão ser meditadas somente dentro da igreja ou dos limites de seu terreno, privando a maioria do povo católico das tradições da Semana Santa. Este ato unilateral e arbitrário, como tantos outros impostos pelo regime da Nicarágua, decorre da violação sistemática do direito universal à liberdade religiosa por parte do governo sandinista, canalizada com especial crueldade contra a Igreja Católica. O Bispo Dom Silvio José, que está exilado nos Estados Unidos, denunciou por uma rede social. A ditadura da Nicarágua proibiu as estações da Via Sacra nas ruas. O que não poderão impedir é que o Crucificado revele a sua vitória em cada ato de solidariedade, em cada luta pela verdade e pela justiça, e em cada esforço para defender a dignidade das pessoas. A hostilidade do casal Ortega Murilo contra as manifestações religiosas se junta à visão do ditador sobre a Igreja Católica, taxada por ele de máfia ou ditadura. Fieis da Arquidiocese de Manágua relataram que a polícia está visitando as igrejas para verificar se a proibição das procissões está sendo cumprida.